Hello, everyone! Welcome back! Sejam bem-vindos de volta, meus amores! Now we are going to talk a little bit about our next activities. A gente vai conversar um pouquinho sobre as nossas próximas atividades do livro. Então, durante essa semana, a gente fez as páginas 38 e 39 do livro, pages 38 and 39, e as páginas 72 e 73, 72 and 73. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho do que fizemos nelas, ok? So, on page 38, lá na página 38, a nossa primeira activity também é uma atividade de listening, é uma atividade de ouvir. A gente escutou a conversa entre esse little boy e essa woman, esse menino e essa mulher, conversando sobre a posição das frutas da barraquinha de feira. So, we have four empty spaces. A gente tem quatro espaços em branco para completar com os stickers, certo? E conforme a gente foi completando com os stickers, a gente praticou prepositions of place, preposições de lugar. Então, a gente já tinha visto in, on e under. And now we are seeing next to, next to, que significa ao lado. Between, between, que significa no meio, entre duas coisas. In front of, que significa em frente. E behind, que significa atrás. Então, a gente fez uns jogos durante essa semana com essas palavrinhas. E eu encaminhei, através da ProCamila e da ProDiva, o desenho que a gente fez em aula dessas palavrinhas novas, ok? Então, o que a gente fez nessa atividade One, a gente localizou, prestou atenção no áudio e colou os stickers das frutas nos lugares corretos. E os stickers estão lá na nossa última página do livro, on page 87. E são esses quatro stickers de alimento aqui. Então, a gente tem potato, batata, cucumber, que é pepino, tomato, tomate e carrots, cenouras. A gente foi organizando as diferentes, the different produces, os diferentes alimentos na barquinha de feira, ok? E aí, na Activity 3, a gente contou the different animals, os diferentes animais que estão no nosso pôster, lá na página 34 e na página 35. So, on pages 34 and tender 5, on why is nature important, lá no nosso pôster do porquê a natureza é importante, a gente contou os diferentes bichinhos and the flowers e as flores para poder completar com os números, lá na página 39, page 39. Então, a gente contou quantas ants, quantas formigas, how many bees, quantas abelhas, how many butterflies, quantas borboletas, how many flowers, quantas flores, how many ladybugs, quantas joninhas, how many snails, quantas lesmas, and how many spiders, quantas aranhas, certo? E lá na nossa plataforma do Educate tem um jogo muito legal de contar os diferentes animals também. Então, vocês podem dar uma olhadinha lá depois. On pages 72 and 73, we also had different activities. Lá nas páginas 72 e 73, a gente também tinha atividades diferenciadas. Primeira activity, a gente fez até junto com os brinquedos da teacher, né? As duas menininhas estavam conversando sobre as diferentes frutas, sobre as diferentes frutas, usando aquelas quatro palavrinhas novas lá. Next to, in front of, behind e between. Então, a gente fez a leitura, compreendeu, né? O que o desenho estava pedindo e circulou a alternativa correta. Em seguida, no number two, a gente ouviu um áudio. We listened to an audio track. E então, a gente anotou o número de acordo com a ordem que a gente ouviu as frutas serem faladas no áudio. Lá na página 73, a gente tem três atividades diferentes para fazer. A number three, ela é a mais tranquila de todas, é a mais facinho de todas. A gente precisa olhar os numbers que estão dentro das flowers, dentro das flores, e ligar, fazer uma linha entre o número e o número por escrito. Então, a gente tem lá, dentro das flores, né? 14, 14, 11, 11, 15, 15, 12, 12 e 13, 13. E escrito ao redor, a gente tem os números, os nomes dos números. Então, aqui em cima está escrito 11, aqui embaixo 14, aqui em cima 12, 15 and 13. A gente fez uma linha para ligar esses números. As atividades quatro e cinco estão relacionadas. Ao number four, we read and colored all the different drawings. No número quatro, a gente fez a leitura da caixinha cinza. E coloriu cada um dos desenhos. Então, a gente pintou as formiguinhas. The ants in orange, de laranja. The bees in yellow, as abelhas de amarelo. The butterflies in purple, as borboletas de roxo. The flowers we colored pink. As flores a gente pintou de rosa. The ladybugs we colored red. A gente pintou de vermelho, as joaninhas. The snails are green. As lesmas são verdes. And the spiders are blue. E as aranhas de azul. Então, aqui embaixo a gente coloriu todos esses desenhos. And then we counted. E depois a gente contou e colocou os números aqui nas linhas. Certo? Então, a gente pode completar tanto com os números quanto com os números por escrito. Além disso, a gente também circulou. As opções de palavrinhas eram is ou are. Is a gente usa para quando tem um só. E are a gente usa para quando tem dois ou mais. Então, conforme a gente foi contando os bichinhos e as florezinhas do exercício 4, do exercício 4 de cima. A gente foi anotando os números e circulando as palavrinhas. Ok, year one? Então, por hoje é só. That's it for today. I hope everything is ok. Espero que esteja tudo bem por aí. And I'll see you soon, guys. Bye, everybody.